Aposentei o nouzinho, agora é só assistir o Pimp e Vida Que Segue, kkkkkk, sou ruim demais nessa caralho, e a esposa ainda não deixa eu jogar É nóis, caralho, caralho Vê se a esposa libera um sub aí, o Mute A busca do equilíbrio só leva à morte E aí? Eu te amo Opa! Quem que tá aqui? Tô errou, mano É o Nuvem? É o Nuvem, a gente tô falando com quem também Meu Deus, achei que ia ter o Kame aqui Tá ligado que fui eu que dei a rola pra ele, né? É? Ah, então tá suado Ele me pagou com o último, um dia desse falou assim, pô, tô querendo votar pro competitivo, tô com o plano, não tem como tu dar só uma morinha não Falei, já é, Kame É, tô de Lissana, mas Lissana não é aquela Lissana de Aftershock não, tá ligado? É aquela que toma em cá, né? Aquela que, filho, vai, os caras não vão nem entender o dano, fica vendo Mas tu tá ligado que eu posso fedar, né? Tu tem a obrigação de me carregar esse jogo E aí, meu mano? Aí, perdi o Red Peguei, 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 peguei O Taylor não tá indo aí, filhão, corre, corre pra caralho Meu Deus, só tramou e deu certo Mano, eu achei que eu tinha perdido o Red, graças a Deus eu peguei Se tu perde isso Ah, o Taylor não tá parado aqui no mid, já deve tá digitando, eu tô em choque É, isso deve ser muito frustrante pra quem joga na Django, meu Deus Ah, não, pô, é legal pra caralho Ele tem 4 de farm, né? Ele fez um campo, mano Ó, o Taylor vai ficar frio aqui no mid, hein? Tô indo com a ser um maluco aqui, velho Eu prefiro matar o cara aqui, mané Tô falando, os caras não entendem o dano Eu tô descendo, tô descendo já, mano Não posso descer não, tô indo baixo Eita, você vai? Mano, eu encontrei um pelo no caminho aqui, cara Será que o Ek tá se divertindo, não? Ah, dá uma kill pra ele, entra na Django, se mata lá, velho Eu tava pensando nisso aí, mano, até ajuste, né? Mano, foi muito bom, velho Ele tem flash, ele tem flash? Ele tem flash Tem ult? Tem não, tem não Pegou? Peguei Vai, bate nele aí É teu pimpão Meu Deus Ah, não, ele é a dúvida Não, não é possível, não é possível Pô, se vier é bot, humilde Tô indo, tô indo Ele não chega Ah, tu sabe que não tem como eu competir com o Parkour, né? Ah, o leco tá aqui, velho Mano, ele tá nível 4 O cara só saudar base foi pulando as parties até aí Pô, vamos entrar na Django dele aí, foda-se, velho Bora, bora Vou jogar que nem o Taylon Parar de farmar É isso, velho É assim que é o jogo Eu tenho certeza que o Nautilus vai comprar mobility vim aqui Foda-se Mata, pimpão Ah, é meu Ah, que beleza Pô, mas não dá pra puxar isso aqui Pelo amor de Deus, fiz merda Ih, fodeu Meu Deus, é o que tá aqui Ah, eu puxei minha wave, então Aqui eu fui pro eco mesmo Com a responsabilidade O T não tá reto aí, tá? Ai, buceta Nossa, o moleque tá valendo 200, já É bom, assim que é bom, assim que é bom Faz dinheiro pra longe A mentalidade tem que ser essa Negatividade passa longe aqui no meu outro carrafato Esse blue aí, né Tá com o nome de quem? Essa é a questão que eu quero saber Ah, já tá aí a meia hora já, mano Não tem ninguém aqui, não O cara roubou meu head Acho que eles tão Ai, tem um Taylon aqui Mano, estourei a maconha aqui O Taylon tá aqui, ó Mano, tô descendo reto Tô descendo reto Tem dois caras aqui, mano Tem dois caras aqui Tô descendo reto Tô descendo reto Ele pula a parede Aguenta, pimpão Aguenta, pimpão Mano, eu mo... Ah, velho Eu não tenho ult Taylon Não sei, ele tava te matando, pô Acho que ele não tem ult, não Parkour Tá vendo que é, mano Isso é um incentivo pra você fazer carrasco Vem aqui, negue Ainda aí Tá sem ult, só vai, só vai Eu vou pimpão, eu vou pimpão Taca pro alto, toca pro alto Ah, meu coração Ah, farma tudo esse, moleque Aí, tá bom Tá todo mundo com botas de tenacidade também, velho Parkour está em ult, Parkour está em ult Pô, o Kai ficou louco Eu fiquei segurando esse marabalista aqui Tô com a build dos caras de Bahia, filho Aí, vamos falar uma parada pra tu Pra gente perder isso aqui, a gente vai ter que se esforçar, hein Sem querer zicar Então dá ali, velho Olha lá, o Jin já tá lá O Jin tá se esforçando É nada, ele vai me matar Olha lá, olha lá, olha lá Aí, me ajuda, me ajuda Oh, não Morphe, tipo o Jax Ah, velho Ah, velho O Taylor flechou, mano Cara Oh, mata esse cara aí, mata esse cara aí Mata esse cara no trap Tá doido, tá doido ele aqui Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Deixa pra quem sabe, deixa pra quem sabe É isso, não vem, é isso, velho Vamos, vamos de dale Achamos um cara mais criminoso que você, hein É porque eu não mostrei minhas oi ainda, cara Chegante, tô chegante Tô colante, tô colante Tô colante Eu não tô tiltado, velho Esse teu smite aí, sem querer farfar, né Tá em dia, ó lá Cara, ainda bem que tu tá carregando o Jax aqui Pelo amor de Deus Que? O Jax? Ah, mano Que isso, velho? Calma aí Puta que pariu, mano Eu sei que tu, eu sei que tu tá acompanhando o game Tá jogando bem, calma Mas esse game aqui eu ainda vou carregar, velho É, assistência não conta muito Assistência é assistência, né Aí, ó, tô indo top aí, vai Cê fala que eu não faço nada Vamos lá, vamos lá Pode ir, pode ir, vai Já vou voltar ali já, tô poucas ideias Poucas, poucas, poucas Poucas, vê se não dá não É isso, é isso, ó Já cheguei aqui, ó Mata esse cara no suco Não Linda, linda, lindo W Aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Agora ele vai pra quem? Pra você, né? Ah, aqui vai pra quem sabe, né? Quem deu a cauda a play Quem deu a cauda a play Ó, tô indo top já, hein, Pimpão Tenta acertar o W Com fim, tu, hein Com fim, tu, hein É isso, campeão Ah, tô aqui pra salvar a tua play, né Fazer o quê? Tem que tentar, né Tô salvando todas as tuas play Ó, eu vou dar a calma do game aqui ainda, hein Vou dar a calma do game agora, presta ação, hein Vai dar a calma do game Vou no mid, mato o mid Mato o mid e vou fazer o barão Vai morrer sozinho nesse rio aí, velho Aqui mesmo Que morrer o quê, filho? Cadê meu time? Cadê meu time? Tá chegando Cadê meu jogo? Relaxa Ah, meu jogo tá atual, cara Baro, 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 Baro Eu tô te falando Não, você é muito bom, muito bom Nunca vi um jogador de tamanho excelência, velho Mano, vou ter que ir easy, velho Ah, tem um TP aqui, mano Eu não tô aí não, tá? Só pra tu saber mesmo Legal Perdero, velho Que isso, como é que isso deu ruim, cara? Eu fiz a calma, eu fiz o jogo todo ali Não é possível Pega o drag aí Prola no... Vai lá, mamãe Ah, bota a geladeira aí, bota a geladeira Valeu Qual foi aí, Kai? E isso aí, mano? É, fala baixo Mano, tudo começou quando eu resolvi deixar o blue, velho Tu sabe que não é bem assim Mano, vamos matar esse tonto aí mesmo, foda-se Ah, vamos Eu só não digo, mano Ah, aí não tem como Não, aí é sim Vou te falar uma coisa, hein Vamos calibrar o bagulho aí, tá? Ai, ó, foda-se Como é que isso dá certo da hora, cara? Ó, a rapaziada tá atrás de você, hein O Ponte das Maravilhas Ah, não existe isso Ah, isso aí tá entrando Pior que ele vai morrer Não foi o Earth, não É, vamos tentar pegar a torre do mid Fica aí mais uns dois minutos aí Ah, tu sacanagem Pim, tô chegando aí Porque esse cara não te sola não, mano Corre pra mim, corre pra mim Mano, eu solava ele Fiquei com medo dos caras brotarem, velho Pô, se tu mete o fake do eu vou morrer Fica escorrendo ali, eu pegava ele ainda O fake do eu vou morrer é foda É que tu não é desse elo, tá ligado? Ó, pra... Ó, pra não... Tá chegando até novo Ó, pra não poder perder o game Eu vou fazer o quê? Pegar aquele blue ali pra garantir Vamos ver o decorrer do game A partir desse blue aí Ó, tô fidado Vem pegar o parkour, vem pegar o parkour Ah, deixa o Jack se splitar Ele não quer ganhar teamfight Sim, sim Deixa só ele ali Quando tiver um 4x4, nós luta Não, pô, não é assim não Não, não Isso aqui vai dar merda Isso aqui vai dar merda Ah, foda-se Fui, fui, fui Então é isso, é isso, pimpão É isso Que se foda Foca árvore de natal, árvore de natal Aí, levantei todo mundo Ah, mata árvore, pelo amor de Deus, pai Ó o Tailon, Tailon, Tailon Tailon aqui, ó Ai, velho Mano, eu segurei 3 maluco Ai, que boneco louco, velho Meu Deus, que deu muito ruim Mano, era pra ter dado muito ruim isso, velho Era muito ruim isso aqui Não sei nem como é que deu um bom Mas o Jax veio depois de meia hora, velho Cara, isso aqui dá pra ganhar, né Dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá, pô Se não der, tá bom, velho Já levamos tudo aí, ó Foco o Nex Mano, mano, foca o Nex Ô, BRTT Não, o Jax O Jax quer dar penta aqui, esse filho da puta Ele quer dar penta, esse corno Só fala baixo aí, senão já viu, né, velho Pô, como tu é novo aqui nessa kill, mano Eu não vou nem cobrar já Poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver tamanha gameplay aí, velho Ganhar mais 10 seguida humilde, velho Sai pra gente, ó Ó, mas é o seguinte, velho Oi, mano, não precisa não Não, liga aí pra mim, por favor Fala, fala Não tem horário pra vazar ou você vai ficar durante a noite mesmo, Jax? Mano, eu tô aí, cara Tô aí a noite toda É isso aí Eu tô indo dormir, tipo, 4 da manhã, velho Aí, novo, eu vou passar a visão Eu vou esquentar um charuto lá pra comer, tá ligado? Quê? Um charuto? Charutinho Nunca comi um charuto Pô, comer charuto aí é difícil, mano Nunca comi, não